Música Olha, eu tenho um prazer em mostrar um pouco da móveis caponrados pra você, cliente shop tour Porque são mais de 40 anos do mercado e agora a gente vai falar de estofados Dá só uma olhada nesse mostruário, mais de 50 modelos que eu tenho certeza Que você vai encontrar um que vai deixar a sua casa muito mais bonita E detalhe, não é Geraldo? 10% de desconto em qualquer peça Com certeza, veja bem, além da variedade, né? São mais de 50 modelos em exposição, né? E vamos fazer uma promoção essa semana, vamos dar 10% Parcelado em 10 vezes E vamos dividir em 10 parcelas Show de bola pra você, cliente shop tour Quer um exemplo? Dá só uma olhada nesse sulfato que eu fiquei encantado Fala pra mim, Geraldo Conjunto, 2 mais chases, 2,70 de 2.200 por quanto? 1.890 10 parcelas de? 189 reais Ainda ganha de brinde E vamos mandar o puff de brinde Essa é pra você, cliente shop tour Um puff aí de brinde Puff? Puff, exatamente Puff de brinde Tá certo, pro cliente shop tour, gostou? Eu também Então, anota o endereço Fica aqui na República Argentina, número 5140 No Novo Mundo Próximo Ó, o terminal do Caponras Anota o telefone 3246-9000 Ó, a loja abriu sábados Todos os funcionários são projetistas Então, quiser decorar, enfim, imobiliar a sua casa Tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio Com a equipe do Geraldo, né? Exatamente, venha Tá certo, vem